Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S&R, de volta ao outro mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você saber o número do banco, no caso o código do banco, o número da conta e o número da agência do Banco Inter, da sua conta do Inter aí, você que está com dúvida, principalmente com relação ao banco, né pessoal, porque a gente abrindo o app do Banco Inter, na página principal lá, só mostra o número da agência e o número da conta. Então vamos lá, para a gente saber desses três dados aí referentes à conta do Banco Inter, vamos estar abrindo aqui, acessando aqui a conta do Banco Inter, e para me saber o número da conta, da agência e o dígito do banco, vou clicar aqui nesses três tracinhos em cima, na parte direita aqui, e aqui já informa, nome acima aqui, agência e conta. Pois bem, aqui já temos o dígito da agência, né, o número da conta, porém não tem o número do banco. Então, como que eu vou fazer? Vou voltar aqui, aqui a página inicial, para fazer uma pergunta para a Babi. Vou abrir aqui o chat da Babi. Beleza, está aqui. Aí eu venho nessa opção aqui, ó, encontro sua resposta agora. Eu vou clicar aqui, e aí você digita exatamente isso que eu digitei aqui, ó, código do Banco Inter e OK. Aí você dá um Enter aqui, e já vai aparecer a resposta que precisamos. Qual é o código do Banco Inter e o número da minha agência? Vamos clicar aqui, e já vai aparecer a resposta. O código do Banco Inter é o 077, e o número da agência sempre está embaixo aqui. E aí, então, já temos essa informação. Na página anterior já mostrava o número da agência e conta, e aqui já informa, ó, o Banco Inter é 077, o código ou número ou dígito do Banco Inter, 077 aí para quem precisa preencher algo e para fazer alguma transação, enfim. Está esclarecida a dúvida, resolvida aí a questão. Qualquer dúvida a mais, pode deixar um comentário aí, que eu estarei respondendo, e eu espero que o vídeo te tenha ajudado. Se ajudou, deixe um gostei, isso é muito importante, e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço a todos, e até a próxima. Fui.